Agradeço a minha sorte, por viveres ao meu lado O coração pode mais longe em alguém apaixonado Lá uma sombra divina, não há mais ninguém que importa E tem que ser amado, tem que ir nos confundir O seu olhar a pouco mais, de quando a gente anda sem vida O coração virou surmete, pra que mais o chão do sal A paixão é um lugar, não há mais ninguém que a cidade não pode Faz o amor abençoado, muito abençoado, me aborde Agradeço a minha sorte, por viveres ao meu lado O coração pode mais longe em alguém apaixonado Lá uma sombra divina, não há mais ninguém que importa A paixão é um lugar, não há mais ninguém que importa O que tem que ser amado, tem que ir nos confundir A paixão é um lugar, não há mais ninguém que a cidade não pode O coração virou surmete, pra que mais o chão do sal A paixão é um lugar, não há mais ninguém que a cidade não pode Faz o amor abençoado, muito abençoado, muito abençoado É por isso que eu te amo 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 Desgraçada! É por isso que eu te amo É por isso que eu te amo